Aí está você, rezando para o Cartoon Network não soltar nenhum spoiler como foi no Desastre com o Super Watermelon Island, então você se depara com isso. Hey galera, aqui é o War Cartoon, para comentar um dos maiores spoilers que a Cartoon Network já liberou, o sneak peek Everting Chained, ou em português, tudo está mudando. Claro que o que mais chamou a atenção foi a nova Jean, que tudo indica ser abismuto, que provavelmente foi tirada da dimensão do leão e da sua bolha pelo Steven, já que nessa hora todos estão surpresos e também vemos o leão. Além disso, a ametista pode estar com o seu novo uniforme, já que está usando uma roupa branca, ou ela também pode ter transformado a sua roupa como faz em festa na praia. E também deve ser muito estranho vermos a Opel, Suga Light e Alexandrite um pouco mais branca. E todos vimos que a abismuta é uma antiga Crystal Jane, e conhece Garnet, Ametista e Pérola. E também cita Crystal Jans antigas, Big, Crazy Legs e Snowflake, que poderiam ser uma menção a Jans corrompidas. Big poderia ser o pássaro gigante, que em inglês é Big Bud, Crazy Legs poderia ser a centípoda, e Snowflake, em português Flock de Neve, poderia ser o monstro de gelo, ou uma pedra negra chamada Obsidian Snowflake. E pelo que a abismuta diz como mudaram a base e onde estão as outras, ela com certeza foi embolhada no meio da guerra, porque ela não faz ideia do que aconteceu nos últimos 5.300 anos. E quando é levada para o campo de batalha, descobre que só sobraram elas, ficando muito triste e começando a chorar. Mas ela sabe que isso foi uma consequência da rebelião, e diz que as Jans não precisam se desculpar, aceitando a verdade. São as únicas coisas que podemos tirar desse 1 minuto de spoiler, e não se sabe se esse bismuto é a mesma que pufou a lápis durante a guerra, já que poderiam existir outros bismutos aliados a Homeworld, mas também o bismuto poderia ter confundido a lápis com o soldado de Homeworld, e pufou ela. E quando essas duas se encontrarem, não vai ser uma coisa muito legal. Bem, então é isso. Eu pessoalmente achei a bismuto bem carismática, e pode ser uma ótima Crystal Gym. Se gostaram dessa análise rápida, deixe o seu like, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, comente aí embaixo o que vocês acharam da prévia, e até o próximo vídeo.